Oh Joio Toca Ah É Ou Can te lamar Ah 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 Metal Está pronto. Está pronto você está criticando ele disse que ele não está ficando ele não está ficando uma Moore Ok! Ah! Aqui tem um... Tá vendo? Oc... Oc... Fez um... Oc... Oc... Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. 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 Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. What's the way do you do? I can't do it. And I'm gonna do it. It's very nice. It's very nice. And I don't know how to do it. It must be nice. Olha o que, cara! E aí esse... E aí? Que podia? Vai fazer uma bruxa, mano, né? E aí? O que você acha que teve uma bruxa? E aí? Eu tenho uma bruxa de água, né? Tchau! O que é isso? 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 O que é isso?